Uma nova preocupação para os pais, agora diversos vídeos nas redes sociais mostram os alunos cheirando aquele pó de corretivo líquido que usa na escola para apagar alguma coisa no caderno. Segundo os médicos, a inalação desse produto, conhecido como branquinho por muitas pessoas, pode causar sérios riscos à saúde. O velho corretor líquido usado para apagar escritas à caneta no papel nunca gerou tanta dor de cabeça nos pais de jovens estudantes do ensino médio e fundamental. É que eles estão utilizando o branquinho de um jeito nem um pouco correto, digamos assim. Nesse vídeo, que mais parece um tutorial, os alunos aprendem a cheirar o pó do corretor líquido dentro da sala de aula. Com uma régua, a estudante separa o pó branco fazendo carreiras, armazenando a substância em envelopes individuais e simulando o uso como se de fato fossem entorpecentes. Ao final, a menina menor de idade parece se divertir ao brincar de cheirar o tal branquinho. É um absurdo, meu Deus do céu. Tá complicado. A internet tem de tudo, né? Na internet tem de tudo. A gente tem que ficar de olho no que eles estão vendo. O que muitos alunos levam na brincadeira é um verdadeiro perigo para a saúde. O pó do chamado branquinho vai direto para os pulmões, provocando lesões e doenças respiratórias graves. E o que é pior, a tal modinha que viralizou nas redes sociais é vista por especialistas como um estímulo ao uso de drogas que causam vício. Mas existe um efeito psicológico e existe também uma apologia do uso de drogas. Não é para a gente ficar incentivando uma criança a fazer algo assim, porque você está ensinando ela um mau hábito. Um hábito que psicologicamente não é legal. Se engana quem pensa que o tal branquinho causa algum tipo de sensação prazerosa ou efeito alucinógeno. A criança que usa, que cheira esse branquinho, ela não está imaginando que esse pó vai pro pulmão. E no pulmão ela pode causar grandes danos. Você pode causar pneumonia, infecções, reações alérgicas, asma, um monte de problemas que podem acontecer por aspirar uma substância estranha pro pulmão. Depois que os vídeos que ensinam como secar o corretivo líquido em sala de aula viralizaram, a polícia foi acionada e alunos estariam sendo expulsos de escolas de todo o país. A punição vem dividindo a opinião de estudantes que usaram as redes sociais para se manifestar. A maioria das cadeiras aqui da escola estão manchadas de corretivo, comenta uma aluna. Essa outra admite ter participado do vídeo e em tom de deboche tira sarro da situação. Outros zombam dos colegas suspensos por esse motivo. É porque, não sei se cada escola tem uma política de, sei lá, primeiro conversar, analisar, um acompanhante de algum psicólogo, né? Para os pais, fica o alerta. Se o filho apresentar sintomas como tosse ou falta de ar, é bom investigar que tipo de contato ele está tendo com o que antes era apenas o bom e prático corretivo. Eu acho que sempre você deve conversar com o seu filho e é muito importante deixar claro que isso não vai fazer nenhum bem para a criança, só vai fazer mal.